O que é que tu de samba? Não. Verne 18S. Pedrinho, vai a agunção. Tá flanqueando doca. Morto. Não tira escada, não tira escada, absoluto, absoluto. Pegou? Abreu, tá na doca. Que isso, velho? Eu tiro pra caralho no maluco. Ô, o Roche tá muito ruim. É do Jag, não é uma bossa, seu Roche. Só dois tiros. Tem cut, tem cut. Peguei. Nossa, mas galera, mas que estompa é esse, velho? Vem pra cima, vem pra cima. E aí, o HP, caralho? Nossa, dois, dois, dois caramão, dois caramão. Quem foi isso? Vai sair fundão. Ah! No corner. Olha apagando-se. Calma, velho. Tô perto do street. Peguei street. Usa. Peguei street. Peguei street. Caim, caim no cut. Mais dois no relógio. Dois no relógio, caim no cut. Um tiro no HP. Meu Deus, mano. Peguei um. Um tiro bem nada no HP. Um tiro bem nada absoluto. Absoluto. Um puxa no fundo. Um tiro abri, um tiro abri o HP. Vou matar o do HP, ele puxa o relógio. Dois relógios. Dois dentro de relógio. Dois dentro de relógio. Dois dentro de relógio. Peguei um relógio. Um tiro abriu o fundo, um tiro abriu o fundo da esquerda. Um tiro abriu o fundo, um tiro abriu o fundo da esquerda. Dois no relógio. 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 Tá campeando no meio, Abrão. Ai, tá na estata do meio. A estata do meio é um tiro, eu tô um tiro aqui na frente também, tô morto. Roda. Dá um hit, dá um hit. Não dá trick pro Klein não, mano. Não dá trick pro Klein não. Abrão tá campeando já no próximo, velho. Do Mongo, velho. Antiga, Klein. Vamo aí, mano, vamo aí. Vai, não tira, Antiga. Tem escada, tem escada. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem cara aqui. Olha isso, mano. Não tem HP, eu tiro. Tá, não é antiga, não é antiga, não é antiga. Dois, velho. Caralho, mano. Tem cara. HP, HP, não dei tiro. Dois lados, mano. Chegaram a foda. Dois HP. Dois HP. Tem gente no HP. Tem clutch, tem clutch, tem clutch. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Ô, Meta, você não conseguiu fazer uma R, mano. Chegou bem, velho. É normal, mano. É o que você tá falando, velho? Tá com dois AR, velho. Ninguém tem HP, mano. Eu tô com três streaks, não. É três sub, velho. Os caras estão com três sub, velho. Pois estão ganhando. Tem no fogo, tem no fogo. Vou lá, Bel. Aconteceu. Nossa, o Bernardo tá um tiro. Ei, cara, cara. Foi buraco, foi buraco. Vou chamar. Pegueu, abriu. Vou tacar streaks, vou tacar streaks. Não puxa, não puxa. Tentado que lá em um tiro. Tomou hit, tomou hit. Morto. Ah, vou pôr um down ainda lá, Bel. Mas tô explicando também. Ah, dei tiro. Dois fogos, dois fogos no HP. Vai, só um, só um. Ah, o Jag no HP, o Jag no HP. Não deu. Vai matar. Ditei ele, velho. É, eu tenho tiro. Dois de escada. Dois a um, dois a um, dois a um. Tem escada aí. Easy mini inútil. Pegou inútil. Tá escada, não dá pra tirar. Não dá pra matar. Tá no B da um, B da um. Vou morrer. Tem HP próximo. Klein, muito hitado na A1. Morto Klein, morto Klein. Ô Pedrinho, puxa uma sub também, Pedrinho. Já dá três subs. Tá louco. Tem escada, não dá pra tirar. Mais um, bota. Bota, é um HP só. Vai morrer. Vai atacar Strick. Vai atacar Strick. Taga, 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 taga. Ahn, HP, um inútil, inútil pra guns, inútil pra guns. Um tiro Klein, inútil. Mais um, escada e vim. Escada e vim, escada e vim. O inimigo mantém o hardpoint. Tem HP. Ah, mas... Vem rotate, vem rotate. Vem rotate, vem rotate. Não te darei pressa também. Ah, já tem um fundo novo, mano. Ih, pô. Tá puxando ele no cut. Tá acionado. Cantinho cut, cantinho cut esquerdo. Passa fundo, passa fundo. Mais, eu vejo que eu potei no fundo. Tem um braço, tem um braço. Tem um dentro do braço. Puxa relógio, eu tô um tiro aqui na frente. Um tiro abriu, um tiro abriu. Deixe ele mesmo. Morte mais um, mais um. Néado, morto fundo. CUT é minha, CUT é minha. Pode puxar fundo quem tá no HP, pode ir, pode ir. Tô no fundo, não precisa nem, não precisa nem, não precisa, não precisa. Eu tô aqui, velho. Mais um fundo, agora pode ir fundo, agora vai fundo. Agora ficou. Boa. Agora é carval de novo. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Passou dois, 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 dois. Dois, dois no relógio, dois relógios. Tô sem bala, tô sem bala, olha o relógio aqui pra mim. Dá o T8. É, tem um streak aí, né? Tô quase, tô matando o streak, velho. Tô flanqueando tudo, velho. Eu tô drag, então tira. Eu pego esse cara, pego esse cara. Tem um A3 e um A10, troca. Peguei o Bernardo. Aqui na frente, na frente, na frente. Caramba, não tira, mano, caramba, velho. É que eu tava escondido, não tinha como matar ele, não. Na escada eu matei, mano. Tá no HP, tem dois aqui na frente. Tem dois aqui na frente. Um tá no corner da janela, o outro tá aqui na frente. Não, 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 não vai, calma. Caramba, não vai, calma. Caramba, não vai. Outro tá na janela. Mais um HP. Peguei o red gate, filha da puta. Relaxa, valeu, mano. Tem meio, escada do Bernardo. Mais um, mais um. Mais um HP. Eu tô rodando. Eu tô rodando. A entrada deles é minha. Ah, mano, tomei Nate e o cara me deu um tiro, velho. Aí, ó. Ninguém tá fazendo um HP, cara. Bem próximo, cara. Olha o tempo. Um tiro no HP. 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 Ah, perdi a minha teia. Tem fundo, tem fundo. Um tiro no HP. Ah, trolo. Mano, ô, 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 Pagano. Tem que pegar mais um spawn, mano. Você pediu pra eu puxar sub. Você tá fazendo nada, mano. Não, eu perdi seu spawn da 100, cara. Ah, foi mal, tá aí. Relaxa. Tem dois no fundo, dois no fundo. Ah, mais um na frente. Um tiro no HP. Ah, velho, tá foda, mano. bora OK Bono! Ah, tem um atalha de hit, Meta. Boa, boa, acontece, acontece. Só tem um, só tem um. Cut a mil, cut a mil, cut a mil. Tem cut. Pode ir, pode ir, quem tá aqui. Vou ficar próximo, vou ficar próximo. Vai pra mim. Vamos, você quer teu fundo. Bem lá do fundo, um tiro, bem lá do fundo, um tiro. Tem fogo, tem fogo. Dois fogo, um HP, dois fogo, um HP, dois fogo, um HP. Fogo hitado. Beita pra mim, beita pra mim. Eu vou, eu vou, eu vou, calma, calma, calma. Tem um cara no fundo, tiro. Hitado, hitado. Batei fundo. Nasci fundo, nasci fundo, bora, bora, bora. Entrega a pena, entrega a pena. Galera, vocês tão perdidos, mano. Vai aí, no corner. Ah, velho, 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 velho. Era óbvio, mano. Eu ia falar, mas o cara atira atrás de mim e buga a minha mãe. A gente vai strike pra ataca, mano. Eu vou atacar, calma aí. Ah, chegou lá, é, 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 é. Dois escadas, dois escadas. Peguei o Klein, tem mais um no meio. Tem escada, escada próximo. Mordo. Cerveja, cerveja tem. Tão tiro, tão tiro. Não tem o Celeste, pontua, 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 pontua. Doca Klein, doca Klein, doca Klein. Nossa. Mais uma escada, A2, A2, A2. Tão tiro pra minha... Ô Gal, eu vou sair do Algarve. Dois, 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 dois. Dois lá na escada, velho. Peguei streak, peguei streak. Peguei streak, peguei streak. Tem mais um, tem mais um. Peguei full streak. Melhor nem um tiro não ter vejo. Gira, cara, eu mate, eu mate. Um tiro, um tiro, tá no cut, é no cut. Peguei full streak de novo. Nem desce e vejo, nem desce e vejo. Boa. Mais um cut, mais um cut, mais um cut. Escabe, 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 escabe. Siga o próximo, siga o próximo, siga o próximo. Tô indo. Tem mais um novo, mais um novo. Passa o fundo, Klein, atrás do outro. Ahn... Fundo, fundo vai... Tá aqui na frente, Method. Tá aqui na frente, eu tô na casa do fundo. Peguei, peguei. Eu seguro fundo, eu seguro fundo, eu seguro fundo. Eu puxo. Ah, não. Tem que ter ficado na rede crítica. É, eu sei. Vou tocar streak, vou tocar streak. Pague streak, taque streak. Taquei tudo no HP, cuidado. Ah, vai matar vocês. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Outro na frente, outro na frente aqui. Ah, tá irritado, tá irritado. Mandou tiro. Boa. Quer que eu toque streak de novo? Vou tocar, vou tocar. Cut um tiro, cut um tiro, Jag live. Caramba, não moro, não moro. Ahn... Fogo, a frente do HP, o outro tá fogo. Fogo. O cut é meu, o cut é meu. Pode HP, Nomo. Klein e um tiro, ele só to ame. Klein e um tiro só to ame. Mais um, mais um. Mais um, mais um. QG, porra. Deixa eu ver, mano. Eu ouço, eu ouço, tá muito ruim. Eu sei lá que coisa, sei lá, mano. Ih, valeu. O ultimo pouco tava um shot. Olha lá. Respeita o pai de sub, tá, ô negão ruim do caralho? Respeita. Tô maluco, mano. Vou myślę para o outro lugar. Não, não. Mana, né, ó meu óleo com vano... Vamos lá. Isso, vamos ter pra pessoas aí. É muito positivo. Obrigado.